E aí E aí E aí E aí E aí o cara me seguindo calma aí mano tô trabalhando aqui faz amor aqui faz amor aqui começando mais um vídeo com vocês já deixa aquele like inscreve no canal ativo sim mano vambora tio esse aquele cara tá seguindo ali mano nossa aí que é e aí irmão tranquilão mano suave é que pai rapaz deu ruim aí mano caraca velho deu ruim bateu de frente aqui mano com essa parada aqui mano na cara na cara da pela fumaça preta motor já era né velho é já era mano só um milagre deu ruim para brisa deu ruim os vidros do farol deu ruim a pintura tá ruim nossa parte de trás toda quebrada também ó aerofólio quase caiu carai doido tá de boa mano cara tô dando avaliada aqui mano por alto pra tu que é que é que a gente boa urgente irmão urgente você tem que pagar a taxa de 10 mil para mim pular ele aqui você vai aceitar é aceitar a taxa de 10 mil para poder atender o seu rapidão então espera tio fica 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 lá quietinho carai cara tá achando que é o que carai não é bagunça não tio não é não porque se a loeirinha é patricin que é tá metendo louco carai aí mano só porque a gente boa ficou vinte e dois e quinhentos o carro mano caralho vinte e dois mil e quinhentos pô mano você quebrou o motor o carro todo caralho viado não pode cobrar isso aí não mecânico viado ué 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 que não pode o que tio é só mecânico irmão calma aí tio coé a gente pode tá ó eu posso fazer o seguinte eu posso dar um desconto só pra você tá o motor mano só pra você tá só o motor ah 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 e aí vai só o motor ah fala aí fala aí quantifica só o motorzão 2 900 mano só o motorzão já é pô já é vou buscar ali já é demorou vai lá vai lá tio vai lá vai lá vai lá vai lá demorou 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 seu trouxa do cara vai lá vai lá no trato aí ah caralho cadê meu como é que conserta o carro que eu até esqueci aqui calma aí deixa eu consertar aqui o carro do cara aqui véi nossa senhora que motor véi tá muito quente o motor mano sai de perto mano vai explodir o motor do cara véi ai 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 tá muito quente muito quente véi ai 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 nossa senhora véi ô fala fala moço fala aí o que que você falou irmão o que que você falou irmão o que que o cara da moto falou irmão o que que o cara da moto falou ali irmão eu não tô entendendo seu capacete não deixa eu ouvir mano vê o que que o cara da moto tá falando ali pra mim mano se eu quero andar com você se eu não tem um taca essa chave na sua cabeça tá dando uma de louca tá doido da porra, me sequestrar cara de bonequinha ainda, tá metendo louco tá de bonequinha, tá metendo louco vai me assaltar? não, não, eu vou fazer um bom e meio iiixe, vai me assaltar ai, aqui, aqui oi irmão, oi irmão oi irmão, pra passar a frente do cara não é 10 mil é isso que quer fazer? é mecânico, quer arrumar um carro se você quiser apresentar o seu primeiro é 40 mil mas se não, eu vou colocar o cara aqui deixa eu ver aqui o carro do cara tá metendo louco ô mecão, tem que postar na frente tem um cara aqui na frente só ai, agora falou doido certo é isso aqui só isso aqui, só isso aqui, irmão aí tu dá o grau lá demorou, mas sai do carro aí ai, agora você falou doido certo é isso aí, mano tá vendo como é que muda os caras da trita lá, 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 lá calma aí, mano você vai deixar que soltar o carro não você coloca no teu lugar eita porra, você coloca no teu lugar eita porra eita porra o cara é doido, mano o cara é doido o cara é doido cuidado aí, mano o cara vai meter bala, mano e aí, mano, passa o dinheiro aí, tio ele já passou o dinheiro, tá, guys vamos meter o louco que ele não passou, olha isso aí passa o dinheiro aí, irmão ô cabelinha amarela passa a grana aí, tio pode crer, mano só nem puxou o celular, começa a falar com ela ah tá tá metendo o carro que não quer pagar, mano pagar é a parada, tio já pagou quem, tio tá louco, pra mim não, mano já paguei você não pagou eu não, mano não pagou eu não, tio cadê? não pagou eu não, mano aquela parada de graça não dá não, mano tá metendo louco, hein, mano tá metendo louco, hein, tio pode crer e tal, mano a vida cobra, tio a vida cobra aí, irmão pode crer porra, não sai desse lugar mais, mano olha aí, irmão, tranquilo 1.150, né, o mecânico quanto? 1.150 ou 1.300 ah, você é mecânico? eu... já fui de mecânico, já ah, entendi, entendi, mano mas essas peças aí estão tudo caras com a alta do dólar, velho deixa eu dar uma olhada aqui 1.150 ou 1.300, mecânico ixi, isso aqui tá em torno dos 2.000 agora com a alta do dólar deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver é, mano, essa grade é de poste, tá importada agora tá mais caro que a do dólar, velho quando você saiu o dólar era 2 e pouco agora tá 6.000, né, 6 pau já, velho entendi aí fica como é que eu te vi isso aí, mano 2 conto, 2 conto, velho 2 continho, isso aí 2.000 reais 2.000, mano tá caro o dólar, tio, mano tô dando um papo tem certeza que você já é melhor esse valor? ué, mano, tá caro, mano pô, o veículo tá ligado lá, irmão tem que mexer com o veículo, tá ligado? desligado, velho tranquilo, peraí 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 ué, mano veículo é veículo, mano tá caro o dólar, velho só verificar se a tabela atualizou ou é mesmo tá de boa tá de boa você é mecânico, irmão? cara, eu já fui mecânico já fui gerente da mecânica junto com o Dudu e... ah, Dudu você conhece o Dudu, irmão? vou saber com ele disse se a tabela atualizou aqui ah, você é daqueles caras chatos pode crer, mano tô chamando a mecânica aí, porra ah, pra casa do caralho valeu, mano a mecânica tá emperrada a mecânica tá emperrada a mecânica tá emperrada mecânica tá emperrada tá emperrada ah, pra casa do caralho, porra porra bicho chato, porra vamos pegar outro cara outro cara, mano porra, de cara vai checar a tabela, mano tá me tirando, caralho pô, isso quebra todo o RP, mano que parada de idiota, velho porra o cara quer ser mais do que o mecânico, caralho só falar que não vai pagar e chama outro, né, mano os caras não sabem disso, velho mas tá fazendo o que, né vambora, vambora vambora pra outro aí, mano tudo bom, meu irmão tranquilo? tranquilo, mecânico tem como a gente esse salpão aqui, por favor? tem como sim, mano qual que é o seu carro? esse aqui, irmão? é esse salpão aqui, doutor é, hoje que eu saio rico daqui, irmão que isso, homem rapaz motorzão saindo fumaça preta outro ali também entendi mas aparentemente tá tudo inteiro é só o motor, né, irmão? deixa eu dar uma olhada é, ô doutor eu acho que fudiu aí o óleo aí transmissão, sei lá, velho não, não, não já bati o olho aqui, ó fumaçana preta assim, mano isso aí é muita coisa errada que você fez tá ligado, velho? roubaram teu carro roubaram teu carro roubaram teu carro roubaram meu carro, mano roubaram meu carro, mano roubaram meu carro, mano roubaram meu carro, mano qual é desse cara, velho? nossa, alguém coisa aqui, mano vou atrás dele vou atrás dele você tá aqui, rapidinho Ih, caralho deixa eu falar tem como tirar aquela cagada ali? ou não? o cara com meu carro lá o cara com meu carro, tio o cara com meu carro, tio aí, peguei, peguei, peguei ah, você pegou do cara lá pode crer, pode crer, pode crer pode crer, pode crer, pode crer que isso, caralho valeu ainda, mano valeu, caralho agora dá pra consertar de graça aí, ó tá consertar de graça, deixa eu ver aqui deixa eu ver, deixa eu ver e cadê o cara que roubou? porque você não me deu ele? é aquele cara de cabelo verde, né, velho? aquele lá, né? é de cabelo verde é ele mesmo ele tá metendo um louco, né, tio? tá metendo um louco, tio foi esse trouxa aí, ó arrombado, ele roubou, velho acredito que ele roubou a porra do carro lá, mano? é isso, desgramado, velho ah, eu sei que você aí, velho uma mão lava a outra aí pode crer, eu dou um descontinho aí pra eu ter recuperado o carro, mano não, desconto? não, nesse não, macho ué, não é não? nesse carro aqui não? esse aqui, macho esse aqui, macho ah, tá, mano vou fazer o seguinte vou fazer um combo vocês dois são amigos, né? eu conheci ele quase agorinha, homem pode crer, então vai fazer o seguinte aí já que você recuperou meu carro vou dar um descontinho vai ficar então pros dois motores aí 10 mil cada, pô, safe ô, que doador ataca porra que é isso, meu filho? sou rico nem tanto mas vou chamar polícia ali caralho sou rico mas me tanto 10 mil o carro louco, velho estou indo aqui vou chamar a polícia, velho que é isso, precisa não, tá de boa calma, calma calma, tem desconto, tem desconto, mano 10 mil é um abismo, velho literalmente quase pode crer, pode crer pode crer como que eu salvei o carro dele ali fica de graça pode crer, pode crer vai ficar dois pau aí pro cê que cê recuperou o carro dois pau aí tudo não, dois pau não não, dois pau não tá onde, mano? não, não, não vou pegar grana aqui não, não, vai lá acho que cê tá de cara aqui pode crer pode crer é porque é opala, né mano opala é barato mandei mete o louco não, tio vou te dar uma chavada na sua cabeça, mano é dois mil, mano não ah, é dois mil ah, tu não não, não dois real vou começar a fazer com dois reais, é o cara vai mandar 1998, quer ver, ó ai tio Zompas, você é só arrombado valeu, irmão valeu pela ajuda aí, irmão ah, deixa eu falar com o policial ô, policial opa, meu querido, tudo bom? então, tinha um cara agora que acabou de roubar meu carro de mecânico aí conseguiu me recuperar e ele conseguiu pegar ali um carro ali também roubou ele na frente e meteu o pé ele tem um cabelinho verde ele tava com um caminhão de entrega você tirou fora do rosto dele? não deu, não deu pra tirar, doutor realmente, é bem difícil eu pegar ele por sinal, a gente abriu um TCO lá a gente abriu um tempo substancial, entendeu? fazer ele comparecer lá entendi, entendi se eu achar ele por aí, ele deve tá por aí rodeando esse cara eu chamo pro senhor, Zé fechou então valeu, doutor vai pra casa do caralho todo civil é trouxa ainda, mano até aqui, mano deixa eu acertar o carro do cara aqui vai ficar 2,900 aí, irmão ó, pra guinchar é mil reais, tá, velho guinchar é mil reais fechou, irmão fechou, de boa, de boa demorou, demorou de boa, irmão a prende aí aprende aí, demorou como é que tira um carro daí demorou, irmão fica de olho aí, fica de olho aí pra guinchar o carro aí será que vai, mano? acho que deu ruim aqui pra você, velho não passa aqui nesse bequim não, esse carro, hein, mano ih, deu ruim, hein putz, velho deu ruim, mano não vai passar aqui não, velho a não ser que arranca essa grade aqui, velho eu acho que dá ruim, mano ó, não vai, não vai, ó não dá, não dá, velho tem que quebrar aí, mano, é tem que quebrar isso aí pra poder passar, velho se eu conseguisse pelo menos vim pra cá pra esquerda um pouquinho, mano é, irmão fala aí, fala aí ô mecânico, tem como você me dar a ca... seu táxi não, irmão infelizmente, velho calma aí meu Deus do céu, mano que negócio de novo não deu não, irmão ó, ó, ó ó, ó ó ó conseguiu, mano aí, ó o carro virou, falei, tio aê, mano tira aí sai daí, porra pronto, carai consegui, mano aqui é mecânico, tiozão eu quero meus mil contos rapaz agora tem que dar dez mil pro mecânico mesmo é, mano é, tio dez contos, velho seu carro ficou de lado, mano que porra é essa, velho tô querendo entender, velho nossa tá parecendo um caranguejo, velho a porra, mano o carro tá dando duas rodas, mano olha isso vai trancar de novo lá, mano vai trancar de novo que isso, carai ué, mano cê falou que cê me pagava dez mil pra tirar dali carai, viada ué, não foi o que ele falou não, mano falou dez mil pô, pô, pô ele disse que ia dar dez mil mas foi isso mesmo cinco mil eu pago, mano cinco mil tá safe, então sete mil fica total, então eu não tô entendendo o que cê tá querendo, mano lá nosso guiro, lá nosso guiro deixa lá, patrão só táxi não, tio tá metendo no louco não, casa do carai, tio tá achando que eu sou táxi agora, mano pra ficar levando os outros, pô vambora, vambora, mano ele já tá ganhando uma grana boa, hein, velho quase setenta mil ali, velho ganhei cinco mil só pra tirar o carro do cara daquele lugarzinho, velho só acho que o carro dele deu uma tombada pra direita, mano, tá ligado? que senão já era, mano joga pro meu lado que cê vai ver, tiozão calma aí, mano, não entendi cê falou o quê? falou o quê, irmão? o que cê falou, irmão? pode me levar na transportadora táxi não, tiozão porra, tá me tirando, cara ele tá achando que eu sou táxi, mano não tem como, velho, toda hora eu tô na contramão aqui não quero bater em ninguém, tio é só que o GPS tá mandando eu vir pra cá não sei pra quê só tô seguindo o GPS vai dar ruim isso aqui, mano, ó GPS nada a ver, mano o vídeo mandou eu vir pra cá e mandou pra outro lugar, tio esses caras vêm ver e acham que eu sou taxista, mano será que ele vê os vídeos lá do canal, mano? achando que eu sou... só que meus carros é amarelo, velho porra, toda hora, velho e aí, tio? porra mano, acho que eu vi tiro, velho eu tô louco que eu vi tiro por aqui, mano eita porra tá dando ruim aqui, mano eu vi bala quente, ó e caralho, os caras de cabeça pra baixo, velho precisando de mecânico aí, irmão? mecânico? mecânico moço? eu? arruma o meu carro aqui, ó qual carro? o carro calma aí, calma aí, ó esse carro não é dele não mandando destrancar, tá metendo louco, hein tá metendo louco, mandando destrancar carro, hein, mano fala aí, fala aí, fala aí como é que é a parada aí, mano esse carro aqui rosa, mano? deixa eu ver aqui pode crer, mano então, mano, a parada é o seguinte, mano esse carro aqui é de quem? tem que destrancar o carro, né, tio? meu tem que destrancar o carro vou destrancar aí, pai mas qual o problema que ele tem? que eu não tô vendo nada aparente aqui vim ele tá meio com... com... esquisito o barulho do motor tá esquisito, né entendi, entendi não, não é o pneu é o pneu é o pneu, é o pneu, moço sai o parafuso que fosse o motor era mais caro eu fico focado em dinheiro, entendeu? não, é o pneu é o pneu pneu só, né esse outro dedo ali pra o parafuso deixa eu ver aqui qual que é o pneu acho que é o daqui, né da direitinha aqui da frente aqui, né isso como é que a gente tá pegando pra esse lado entendi, entendi deixa eu dar uma olhada aqui como é que é? arrumar o que que você falou? arrumar o meu opala arrumar o meu opala opala? mas o que que ele tem? você que ele tem? eu tenho... eu tenho um perfurado tá perfurado? eu não entendi puxa ele aí, pega ele aí pega ele aí, pega ele pra me dar uma olhada pô, tem que olhar, mano pô, deixa eu te falar aqui eu tô olhando aqui não tá... não tá furado não o pneu, hein tá furado sim, moço é um menino boa prega um menino que não gosta de mim sou doutor do hospital ele odeia daí ele pegou e furou infelizmente eu trouxe o equipamento pra tá consertando que eu preciso pegar lá na mecânica se quiser eu posso guinchar seu carro até lá você que sabe não precisa não moço tá tranquilo então você que sabe não quebra não gente que isso pô não, 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 não só pro pneu aí pô ferraria aqui eu tenho pô ferraria aqui eu tenho tá de boa é só o motor mesmo saindo a formacinha branca da paz aqui, né velho então, o motor o motor é o espírito do carro, né mano vai ficar em torno de uns 400 mil pra você aí pra acertar o motor o que é? é o espírito do carro, né o motor, né o cara caiu no show o cara caiu no show o cara caiu no show o Elif preocupado, velho o cara caiu no show sendo que seja bem sincero comigo deixa eu ver, fala aí, fala aí você usou sintético ou natural meu cabelo? não você usou sintético ou natural não usou nada não pô, isso aqui é trabalho esforçado mesmo tá ligado, irmão? oi, irmão, se ficar mais perto aí, mano é o dobro, tá ligado? o que é isso? o Ferrari, mano o Ferrari aqui é uns 3 milhões, tá ligado? que nada, pô aceita aí, aceita aí aceita aí, aceita aí o cara corta o cabelo dele e bola nascida, pô o cara corta o cabelo dele e bola nascida pode crer, pode crer, mano ae, mano, deixa eu perguntar pra você aí, mano como é que ganha dinheiro fácil aqui, tio? tá foda, hein? mecânico ganha porra nenhuma, tio se tiver essa fórmula mágica faz aí todo mundo ser optimista tem muito pão duro aqui, tá ligado, velho? tem muito nego iludindo, tá ligado, mecânico? o cara que pede 400 reais no motor, mano 400 mil reais no motor, foda imagina, o cara que tem uma Ferrari mas não tem dinheiro com o cabão, é foda, pô tá meio quebrado cadê, mano? cadê, irmão? cadê? ah, entendi, entendi agora que eu vi, carai você é muito estressado valeu, valeu, irmão valeu, tio relaxa a mente aí, pô relaxa a mente, pô relaxa a mente, pô relaxa a mente, pô vai ser uma pessoa, padre tá porra tá porra de um bom post, velho tá que pariu, velho cara, essa é da boa, hein, mano é por isso que eu tô lhe a dizer que você precisa dar uma relaxada fumar aí um bagulho cojento, velho dá uma relaxada aí, velho pode se desestressar aí com nós aí, pô fica de boa tem que entrar na cabeça, tá entriado é, então, aí, então, tá de boa ai, cara, não ai, cara, não carai, esse negócio bateu de verdade mesmo, hein, mano tá porra, mano põe na boca, nem põe na boca botei, botei, carai tá duro, mano tem não, tem não, pô, tá de boa carai, não tô vendo 30 de vocês, velho carai 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 como é que eu vou trabalhar, mano tô vendo um monte de vocês, mano que é isso tem um carro aqui, velho tem um carro aqui, velho tem um carro aqui, ó tem um carro aqui, ó carai carai tá doido, velho que eu vou dirigir agora, velho nossa, velho tá comente cair no chão agora, pô calma aí, velho carai não dá pra dirigir assim vou tentar, mano acabou, acabou, acabou acabou a parada, mano sai daqui de cima de trouxa oxa, oxa, oxa o cara vai dirigir com o braço cruzado, mano olha o meu carro lá, velho oxi calma aí, mano, se bater eu vou ser demitido, carai traz meu carro, demônio eita, porra, não, pô calma aí, calma aí, calma aí, só vou ser demitido, porra calma aí, cara para o carro, porra calma aí, mano calma aí calma aí calma aí sai daí, cara sai daí valeu, mano essa é boa mesmo, mano não dá muito certo não, mano fica com Deus, senhor mecânico valeu, irmão é nóis, velho um beijão de Portugal valeu, valeu Portugal é boa, mano cês vão cair aí cês vão cair, tio olha lá ó que isso os caras não caem, mano valeu, valeu valeu, tchau, vai cair aí, mano cê vai cair aí, mano carai carai que bicho doido da porra, velho carai, velho pra que eu subi nesse lugar, mano bando de trouxa do carai, velho da porra tá carai, o negócio bate efeito, hein, mano cê é louco, velho tu vem com a mecânica aí, doutor rapaz, eu não chamei não mas já que você já tá aqui, né deu sorte, hein, doutor pô, deu sorte, hein meu Deus, eu tô com trouxa errada aqui, velho perto da polícia nossa, mano ó, o cara tem meu rosto, mano aí me quebra, hein, tiozão dá um retão no seu olho, hein, seu civil do carai o cara tá de civilzão, metando louco, tio de boa, de boa já que você é policial, pô vou fazer um precinho bacana pra tu, de boa precinho bacana pra você aqui cê vai ver, vai tio fazer um precinho bacana aqui já que cê é policial, faz um preço bacana pra tu, pô dá conta, dá conta ah, vou fazer bacaninha aí, mano sete mil é teu, pô certinho, certinho? sete? é, pô e aí, pô, sete mil cê destruiu seu carro, mano e cê não quer um beijo também, né, mano? a gente dá um beijo aqui, pô sete mil, caralho que crema sorte que, sorte que cês tem aí convênio lá com a mecânica, aí tem um desconto de setenta por cento, vai ficar dois novecentos pô, tá de boa ah, ah, pô achava que não ia descontar pra mim, né tem, pô, porque policial tem desconto, tá louco ah, pô, pô, achava que tu ia deixar passar essa ideia aí, valeu jamais, jamais, valeu aí, pô valeu aí, doutor seu trouxa do caralho, não faz o papel direito, mano tô com um monte de troço errado aqui, irmão valeu, valeu seu trouxa do caralho Flamengo não tava bem nós tava lá fazer ruim não trataram o plenário com o nome de Jesus é, mano é, é isso aí eu sou primo do Gabigol, pô você tava lá no cassino com ele aquele dia lá que ele foi preso? tava, tava, eu que levei ele lá, tá ligado, velho foi eu que levei ele é isso aí, pô levando os nossos é de crema tá me roubando a polícia mentira, mentira, você acha que eles vão aceitar? tá louco, você acha que eles vão acreditar? é, vai não rapaz, o cara tá com a camisa do Flamengo camisa do Flamengo você acha que não vai achar que é assaltante? não vai, não vai você acha que vai, pô, você é louco mas você não tá com nada de errado aí não, né? eu acho que não, eu nunca falo nada de errado não qual é teu nome, ô o servidor, o servidor tinha crachado o cara falou que é vagabundo, tio o que que é, irmão? como que é seu nome? Abelis Crayson bora lá, bora lá, bora lá, pô cara, do nada achei esse cara aqui, tio eu quero guardar meu dinheiro tô com 75 mil, mano ué, ué, deixa eu ver se tem alguma bermudinha maneira pra botar de volta aqui, ó, ao contrário, tio essa bermudinha é uma branca aqui na mão do pai parece coisa de pagodeiro, sei lá, mano bermudinha de palhaço do caralho o caralho quase me deu retão, tio calma aí desculpa a camisa do vasco, porra tá de brincadeira carai, mano só ganha um a cada 10 mil jogos que isso, porra coringa do ar ai, porra, como nós vem eu quero comprar uma calça massa, mano tá ligado, tio parece bermudinha de aposentado, velho deixa eu ver se tem alguma queimaneira aqui mas essa bermudinha, essa bermudinha é da hora que tem, pô cara, eu pare de aposentado, mano deixa eu ver que que é? tu é muito feio, velho que que é essa, mano carai, os homens me vê, me quer as mulheres me vê, sai quer dizer, as mulheres me vê, me quer e os homens não quer, tio tá safe, não é não? mas então você tá no caminho certo, velho se as mulheres te quer e os homens não tu tá no caminho certo, velho exatamente, pô, você não quer, mano tu é feio, tu é feio vambora, sua trouxa do carro, dá um retom no seu olho, vai mete o louco pro lado você quer que eu fique em algum lugar? queria lá, queria lá pegar meu carro, mano na real, velho mas você não quer vender aquele carro ali seu, né? fazer o que, mano? poxa, eu te vendo, pô, eu te vendo tu tem bitcoin aí, pô? quanto, quanto que você quer nesse carro? ah, quanto que tu tem, pô? tanto que tu tiver aí, pô vou te ajudar, pô dinheiro é o que não falta, mano sai daí, careca olha, carecão, tá metendo louco, hein, mano olha, Roberto Carlos olha, Roberto Carlos, metendo doido, oxe porque que Roberto Carlos deu tiro em nós, mano não, deixa aí ó, vou fazer a boca pra você, mano 50k de pico em seu, mano olha, polícia ali, polícia ali, fala qual lá, mano ui, demônio, mano vai falar o que, pô, tá maluco? o cara deu um tiro, manche o cara deu um tiro, você não sabe nem que era o carro é aqui que tá seu carro é, mano, meu carro tá aqui, tá aqui não, pô meu carro tá lá, tá lá no hospital lá ó, ele vindo atrás de nós aí, ó ó, ó, ó aquele carro branco é ele, é ele é ele, tá vindo lá, vai dar tiro lá, ó eu te dou esse aqui, hein rapaz, larga esse cara, ou tá querem caçar tem arma aí ele tá caçando nós, tio eu tenho, eu tenho 48 tiros aqui, tio meu amigo olha a blitz que a polícia tá fazendo, véi tô safe aqui, irmão nossa, véi olha a blitz zona que a polícia tá fazendo, mano tô com as parada errada aqui, véi mano, mas se eu falar com o seu usuário não é ilegal, tá ligado, véi ah, sou usuário o que que vai dar, mano tô com quatro negocinho aqui, eu acho que não vai dar nada, não não, véi acho que dá pra ser safar, mano, tá ligado deixa eu ver a polícia aqui, mano vambora, é isso a polícia, tá metendo um louco, tio vou passar entre os dois ali, vou meter o pé, véi porra deixa eu ver isso aí, polícia deixa eu ver devagar ué, mas cadê a polícia, tio vai deixar ela passar não, irmão ué, carai, vai dar ruim isso aqui, guys vou aproveitar que as polícias estão tudo olhando pro outro lado lá isso ai, tio, vou junto com você, irmão vou junto contigo, isso tranquilo, tranquilo, ninguém parou tranquilo, tranquilo tranquilo, ninguém parou e vou, eu não vou pagar taxa, não, tio eu não vou pagar taxa, não que eu vou pegar o bonde aqui vai, seu filho da mãe acelera essa porra aí, tio ó, que bicho arrombado, mano aham, aham, aham ah, carai porra, vai ser idiota, véi ah, carai tá metendo louco, hein, seu arrombado tá metendo louco, hein, seu trouxo porra arrombado do carai um monte de parada errada aqui tá metendo louco, carai em vez de ir rápido nunca vou pagar aquilo ali é isso aí, porra passa direto, tio passa direto, hein, irmãozão então é isso aí, guys espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like compartilha hoje não deu nem uma merdinha aí, tá ligado, véi mas é foda, hein, mano eu vou parar de fazer esse RP com a mecânica porque o pessoal fica aquele negócio de tabela, véi ah, tem uma tabela aqui, não sei o que tem que seguir preço de tabela tabela do meu ovo, porra 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 de tabela estraga a RP do carai, porra então vamos parar de fazer esse RP de mecânica eu vou fazer esse RP normal aqui, mano, moro então valeu, falou valeu, falou e foi, mano Tchau